Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas um 9-9 eu pago Piloto vai ver cê na nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas um 9-9 eu pago Piloto vai ver cê na nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim É o Bande do Gão, né? É o Díder Pereira, original